E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Marcelo Tech. Galera, eu tô fazendo live lá na Nimo TV e muita gente, às vezes, eu, aliás, a maioria das vezes eu uso o celular pra fazer live, então eu faço direto pelo celular. Aí as pessoas notaram que eu coloco uma música de fundo, bem baixinha, e a maioria das pessoas tentam fazer live, ou até mesmo jogar durante o jogo com uma música de fundo, não dá, porque na hora que você baixa o volume da música, automaticamente você baixa o volume do jogo, né? Quando você tá fazendo live, também a mesma coisa acontece. Quando você baixa o volume da música, você automaticamente baixa o volume do jogo, porque ele generaliza tudo ali, o áudio, a mídia. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como que vocês vão fazer isso com volume independente, ou seja, a música vai estar tocando com volume independente do volume de mídia do seu celular, do volume do jogo, ou do aplicativo que você estiver usando em questão. Beleza? É um jeito bem simples, você não precisa instalar nenhum aplicativo, já adianto isso pra você. E é isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje. Então se você tá atrás disso, como que faz isso, acompanha o vídeo até o final, e é claro, deixa aquele like aí pra gente no final do vídeo, ou até mesmo agora, se você já achou que a dica tá bacana, já deixa um like aí. E é claro, também se inscreve aqui no canal caso não for inscrito, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. Então pessoal, o procedimento é bem simples, eu vou estar mostrando aqui na tela do celular. Você vai primeiro abrir aqui o seu navegador Chrome, tem que ser no Chrome pessoal, porque ele é o que mais compatível com isso. Abriu o navegador Chrome, você vai clicar na abinha mais, vou abrir aqui minha página do YouTube, tá? YouTube.com, você entra aqui no seu canal, na página do YouTube no seu canal não, você entra no YouTube, né? Beleza. Entrei aqui, e aqui é que tá a dica. Você vai vir aqui nessa parte de cima, aqui onde tem os três pontinhos, você vai clicar ali, e vai escolher aqui, ó, site para computador, ou versão desktop, não sei como vai estar no seu. Quando você escolher esse jeito, aí o que vai acontecer? O YouTube vai abrir aqui na sua tela, na forma que ele abre no computador. Até aí tudo bem, não tem segredo nenhum até aí. Agora eu vou escolher aqui uma música que eu quero que toque, tá? Então eu vou escolher esse mix aqui, vou dar um, vou escolher ele, vou abrir o vídeo, você vai abrir o vídeo, ele vai abrir dessa forma aqui, ó, bem diferente, né? Um pouco diferente, é igual abrir no computador. Beleza. Aí aqui você tem um volume normal do seu celular, que é a barra normal aqui, né? Deslizante. Mas aqui, você também tem aqui dentro, ó, esse controle aqui, você vai dando zoom aqui, o movimento de pinça, você dá zoom e você tem aqui, ó, esse controle de volume. E aqui que a gente vai controlar, beleza? Deixa eu diminuir aqui, ops. Vamos voltar aqui, dar um play. Esse controle de volume aqui, ele é independente do volume daqui de cima, do volume de mídia do seu celular. É isso que faz a diferença, tá? Então tá, beleza, tá aqui a música, vou deixar com o volume no mudo aqui pra não dar direitos autorais, beleza, tá tocando. E agora como é que eu faço pra abrir o jogo? Eu vou fazer o seguinte, eu minimizo, tá? Eu aperto o botão de menu do celular e ele vai minimizar tudo, né? Vai sumir da tela. E eu vou abrir meu jogo agora. Isso também funciona pra você fazer live, pessoal, se você faz live, também dá a mesma coisa. Beleza, tô abrindo aqui o jogo, deixa ele só carregar a primeira página aqui pra eu mostrar pra vocês. Ó, tá carregando. Agora aqui vem o detalhe, ó, você vai rolar aqui a sua barrinha de notificação. E você vai ver que aqui apareceu agora isso aqui, ó, Chrome, tá vendo aqui, ó, Chrome aqui, ó. E você dá um play aqui. Pronto, a música vai ficar rolando lá no fundo. Não tá saindo o som porque eu deixei mudo, mas é só clicar ali, ó. Deixa eu pôr um pouquinho de volume aqui. Vou pôr uma música sem direitos autorais que fica mais prático, né? Pra gente ver aqui. Então vamos pôr aqui uma música sem direitos autorais. É NCS, no Corporation Sound, tá? NCS. Se você quer baixar a música pra colocar nos seus vídeos também, esse é o canal aqui do YouTube, tá? É no Corporation Sound, que é música sem direitos autorais. Você pode tocar de boa nos seus vídeos aí que não vai ter problema nenhum. Tá, então já tô com ela aqui aberta, ó. Vou abrir aqui, vou aumentar aqui, ó. Agora eu minimizo. Vou abrir meu jogo. Ou poderia ser qualquer outro aplicativo, pessoal. Qualquer outro aplicativo, Instagram, Facebook. Você vai rodar o seu aplicativo com a música de fundo com volume independente. Então agora eu venho aqui, ó. Baixo a barrinha. E tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui eu vou dar um play, ó. Pronto, tá a música aí tocando no fundo. Certo? Independente desse volume aqui, ó. Esse volume de mídia aqui é o volume do meu jogo, tá? O volume lá da música... Ah, tá muito alto. Quero baixar ela. Vou baixar ela. Clico aqui nela. Vem aqui. Vou dar um movimento de pinça aqui pra eu poder ver essa barra menor. E vou baixar aqui, ó. Bem baixinho, ó. Pronto, bem baixinho. Agora eu volto aqui. Minimizo de novo. Abro meu aplicativo que eu quero usar. Vou fazer com o Instagram também que funciona, ó. Vou abrir o Instagram. E aqui na barra de status tá aqui a barrinha da música. Don't play. Pronto, tá lá a música rolando. Enquanto eu tô aqui na minha navegando. Independente do volume que tá aqui no celular. Beleza? Eu posso abrir aqui um vídeo. Vamos abrir aqui um vídeo aqui, ó. Ó. E ele vai reproduzir o som daqui do vídeo que eu tô abrindo, ó. Com volume alto, tá vendo? Viu como o volume foi alto? Porque esse volume aqui é independente daqui lá. Ó. Coloquei mudo. Puxei a barrinha. E a música voltou já sozinha aqui, ó. Aí eu dou play. E isso também na live é a mesma coisa. Eu abro o aplicativo de live do YouTube. Começo a fazer a live. Coloco ali a música de fundo. E tá lá a música rolando. E posso navegar aqui, independente do volume da música que tá lá, entendeu? Show, né, galera? Então, se você gostou, já deixa um like aí. Valeu? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Espero ter ajudado vocês aí a tá, né, melhorando aí a live, se você faz live, tanto no Facebook, no YouTube ou na AnimoTV. E te convido também você a prestigiar lá as minhas lives na AnimoTV. O link vai tá aqui na descrição pro meu canal lá da AnimoTV. AnimoTV, você entra lá, faz um cadastro rapidinho. Caso ainda não tenha cadastro, você pode fazer o cadastro direto pela sua conta de e-mail, pelo Instagram ou pelo Facebook. Você faz o cadastro lá rapidinho e clica no botãozinho seguir lá pra tá seguindo a gente. E a gente tá rumo aos 300 seguidores. Ó só, aqui 30 e poucos mil seguidores aqui inscritos. E lá eu só tô com 300. Então, eu conto com o seu apoio lá também, beleza? Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui!